Meu nome é Rick Renner e hoje é 1º de setembro. Nossa pedra preciosa hoje se chama a solução para a ofensa. Em Lucas 17, verso 1, Jesus disse, é inevitável que as ofensas venham. Então sabemos pelas palavras de Jesus que na vida sempre há a oportunidade de se ofender com alguém. Mas o que fazer se foi você quem ficou ofendido? Jesus nos diz em Lucas 17, verso 3, veja bem o que ele diz, se teu irmão peca contra ti, ou seja, se ele invade seu espaço, se você acha que alguém te fez mal, agiu errado contra vocês, a resposta, repreende-o, ou seja, fale com ele, e então perdoe-o. Perdoá-lo? Mas o que significa perdoar? Vem do grego afiemi. E a palavra afiemi significa dispensar, liberar, permanentemente mandar embora, de forma tão permanente que você nunca mais consegue recuperar aquela informação de novo? Ela é permanentemente dispensada? Bem, se você joga algo fora e não consegue mais recuperar ou trazer de volta, então você não pode mais voltar aquilo em conversas ou emoções? Tem que simplesmente deixar para trás? E esse foi o comando de Jesus para as pessoas ofendidas? Perdoem ou deixem passar? É nisso que eu quero que você pense hoje?